O foco é extremamente importante para a gente realizar os nossos objetivos. Por que muitas pessoas não chegam em lugar nenhum na vida? Porque elas nem sabem onde elas querem chegar. Elas não têm foco, elas não determinam metas de objetivos, escrevem isso no papel, desenham um plano com ações para atingir esses objetivos. Então as pessoas não sabem o que querem, como elas não têm foco, elas acabam atirando para tudo quanto é lado. Então você ter foco é você determinar o que você quer para a sua vida. Qual é o seu objetivo na sua carreira? Qual é o seu objetivo para o seu relacionamento? Qual é o seu objetivo para a sua saúde? Coloca esse foco e fala não para aquilo que te distrai. Fala não para as redes sociais, fala não para aquilo que está te afastando dos seus objetivos. Às vezes conversas sem sentido, amigos que não acrescentam nada na tua vida, que só sugam a sua energia. Aprenda a falar não para aquilo que rouba o teu foco. Às vezes o que rouba o teu foco é o barzinho depois do trabalho, ficar bebendo o tempo inteiro, comendo, e aí você não consegue emagrecer. Às vezes o que rouba o teu foco é ficar até tarde na internet ou assistindo seriado. E aí você, no dia seguinte, você não acorda para poder produzir ou para fazer uma academia. Então aprenda a falar não para aquilo que tira o seu foco, porque senão você vai demorar muito para chegar nos seus objetivos. Se você chegar, a partir de hoje, coloca foco então, porque essa é a maneira mais rápida de você atingir os seus objetivos. Aprovada a falar não para o seu foco. Eu vou fazer uma palavra depois de você atingir os seus objetivos.